Estamos olhando para o colapso da Europa Oeste nos próximos dias. Achei que Gary era a escolha certa para incorporar a essência do papel. Não queria ter alguém que fosse pelo lado caricatural ou irrecessível. Churchill é muitas vezes retratado como alguém que está sempre mal disposto, mas eu não olho para ele dessa maneira. Antes de mais, Churchill era um enorme escritor e essa foi a questão primordial do projeto. Como é que alguém conseguiu escrever três dos mais importantes discursos políticos da história naquele espaço de quatro semanas? Nós vamos lutar nas ruas, nós nunca vamos surreitar!